Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar sobre umas garantias que uma repórter perguntou para o Vladimir Putin há um ano atrás, 2021, antes de ele atacar a Ucrânia. A pergunta da repórter foi, você garantirá incondicionalmente que não atacará a Ucrânia ou qualquer outro país soberano? Ou isso depende de negociações? Vladimir Putin responde, sobre garantias, isso dependerá do processo de negociações, não das negociações, mas da garantia incondicional da segurança da Rússia. Hoje e no futuro. Assim sendo, dissemos claramente que o futuro à expansão da OTAN em direção ao leste é inaceitável. Será que não dá para entender? Somos nós que colocamos mísseis nas fronteiras dos Estados Unidos? Não, foi os Estados Unidos que vieram com seus mísseis para perto de nós. Os mísseis estão na porta da nossa casa. Seria pedir demais não colocar nenhum sistema de ataque bem perto da nossa casa? O que há de estranho nisso? Como os americanos reagiriam se a gente colocasse nossos mísseis na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos ou na fronteira entre o México e os Estados Unidos? Será que o México e os Estados Unidos nunca tiveram disputas territoriais? De quem era a Califórnia ou Texas antes? Já esqueceram tudo. Tudo bem, já passou. Ninguém lembra disso hoje como se lembra da Crimeia, né? Isso é incrível. E nós não tentamos lembrar como a Ucrânia foi formada. Quem a criou? Vladimir Lenin entre 1870 a 1924. Quando criou a URSS. O acordo de união de 1922. E a constituição de 1924. Depois da morte dele, mas pelos seus princípios, a questão está na segurança. Agora deixamos a história, a questão é a segurança. Por isso que para nós não importa o andamento de negociações. Mas sim o resultado. Será que não sabemos? Já falei várias vezes e você deve saber bem. Disseram para nós que não avançariam nenhum centímetro para o leste nos anos 90. E acabaram nos enganando. Nos enganaram descaradamente. Foram cinco ondas de expansão da OTAN. E agora tais sistemas estão surgindo na Romênia e na Polônia. É essa a questão. Entenda de uma vez por todas. Não somos nós que ameaçamos. Nós, por acaso, fomos para a fronteira dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Eles que vieram para cá. Agora dizem que a Ucrânia fará parte da OTAN? Significa que lá também haverá armas. Ou será que há com a OTAN? Mas em nível bilateral. Terão bases e sistemas de ataque. Essa é a questão. E você exige de mim garantias? Vocês que devem nos dar garantias. Vocês, imediatamente, agora, não ficar de papo furado por décadas com essas conversas sutil. E é isso, gente. É sempre bom ver o outro lado da moeda também, da história, para vocês verem. Eles tinham tratado que a OTAN não ia avançar e continuou avançando. Parece que enganaram eles por vários anos, né? E eles também pediram para não colocar o aumento na fronteira deles. E não foram atendidos. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, quem não for inscrito, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Muito obrigado.